Essa é a nossa sede e eu gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe de vendas. Oi, eu sou o Paul do departamento de vendas da italianinha Máquina de Sorvete em São Paulo. Convido vocês para visitarem a nossa fábrica. A italianinha Máquina de Sorvete Expresso está localizada na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em duas fábricas, sendo sua manufatura em canoas, num parque industrial de 7 mil metros quadrados. Nesta unidade são fabricadas todas as peças necessárias para se construir a máquina italianinha. E são conferidas com qualidade total todas as matérias-primas, a serem transformadas seguindo padrões internacionais de qualidade, desenvolvimento e produção. Tais componentes após fabricados e aprovados são enviados à linha de montagem em esteio, com 2 mil metros quadrados. Onde finalmente juntamos todos os componentes de mecânica, eletrônica avançada e refrigeração, formando assim a máquina líder no Brasil. Ainda em esteio, essas máquinas são testadas em seu funcionamento e por fim acrescidas de seus brindes e acessórios. Portanto, é assim que nasce a italianinha. A máquina de melhor payback no Brasil, onde você pode recuperar seu investimento de 6 meses a 1 ano. Italianinha. Sonho de milhares de brasileiros. Agora que vocês conheceram a fábrica da Italianinha, a máquina mais vendida no Brasil, acesse o nosso site ou ligue que eu estarei aqui para te atender.